Governo de Rússia, Conselho-Ministro, aprova o projeto de decreto governo da alteração da jak novela Ink Abstral, número san nelresenhar bar roupa Revlon Usdin, lor roupa Evidenciar Fulam Abril, rodea Briga População e a Território, a Tohalo Testemassal, tributar Governo, testemassal ne, dia, rode salva comunidade rogue-se COVID-19. No primeiro-ministro, Taur Matanruak Russo, cidadão rotu, atu coopera com a equipa saudisira. Rodihala testemassal, no nebelehatene condição saudícomunidade nian. Eles não se aposentam, no nebo é de prensa. Mas acabou de filmar com a equipa, só um corpo morris. O que morris, é uma por um sacrifício. Os ex comes ativerem as raça, o governo,ак toda mais depender, temos uma desolada de renda do que isso se após os desafios. Eles se após o casamento, se após ela morrer em cair. Mas eles morreram após o custo, mas nunca era. A gente tem que fazer a transmissão comunitária do coronavírus. A equipa de saúde será detectado que a gente testa a comunidade e o terreno. A gente tem que resistir o número mortal do coronavírus. Compostos de fetos, mas que pacientes sofreram muitas complicações. A gente tem que detectar que a gente mata a Covid-19. Gasparinha de Souza, ZMN. Gasparinha de Souza, ZMN.